Caçadores de Tesouros, o novo filme realizado por George Clooney, chega este mês às salas de cinema portuguesas. A película acaba de estrear em Londres, George Clooney esteve na capital britânica e não quis ignorar os fãs. É terrível quando somos nós próprios a realizar o filme, mas não há nada a fazer, eu tinha de integrar o elenco. É embaraçoso porque somos atores e temos de dirigir outros atores. Gosta do meu cascó? Eu ofereço-lhe um. A ação de Caçadores de Tesouros desenrola-se nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Peritos norte-americanos e britânicos arriscam a vida para impedir a destruição de obras de arte europeias e seguir o rastro das peças saqueadas pelos nazis. O elenco do filme elogiou o trabalho de George Clooney. Ele está bem preparado, faz o trabalho de casa, é muito organizado. Conhece o equipamento técnico, sabe o que quer, mas pode mudar de ideias. Ele tem uma boa preparação. Caçadores de Tesouros, baseado numa história real, estreia em Portugal a 20 de fevereiro. Você pode machucar suas casas para a terra e de alguma forma ainda encontrar o caminho de volta. Mas se você destruir a sua história, destruir a suas atividades, e isso é isso, eles nunca existiram. Isso é o que Hitler quer. Isso é exatamente o que estamos lutando. Tchau, tchau. Tchau. E aí